Fala meus amigos, tamo aqui nos diz aqui ainda, ó, só restou eu, o Veleco e o Lucas, aí vai carregar só amanhã, ó, chegou o açaí, vou lá pegar o açaí pra comer, aí só restou nós aqui, aí vai carregar amanhã eu, o Veleco e o Lucas, o Lucas não sei se vai carregar amanhã, mas quase certo que sim, aí eu comprei as Mariazinhas pra trocar mesmo, vem com dinheiro. Vai ficar mais um 20 anos, aí eu vou carregar amanhã, dei um grau no caminhão, mas vai chover de novo já, ó o tempo, como é que tá, você tá doido, tô ali no posto, tá bastante, sei botar um petróleo, daí cê não aguenta umas rodas, e na badena, daí pedi pro cara lavar a porta traseira também, tava toda suja agora eu vou trocar a lentezinha ali pra ficar atinado ficar só o ouro o Leleco, o Leleco tá morto dentro do caminhão tu é doido é o juro que é loucura que loucura que loucura vamos lá comer o açaí bonito vamos lá comer o açaí bonito cê tá doido tava patinar aí, ó doideira, né uma bomba puxando a areia, ó cê tá doido, ó tá mesmo olhinho que estamos indo ali carregar o carro carregar, né quase daqui a pouco dá ali, sentido São Paulo agora é nove horas nove e vinte e era pra ficar ali já, não parei de tomar um cafezinho fui lá na Rosana tomar um cafezinho, aí deu uma enroladinha mas tá bom, tô chegando aqui já vai rapidão, é na caixinha plástica, na casa verdinha aí é só jogar pra dentro e acelerar tem que dar um jeito de apertar cima do deflator, ó que fica bacana, assim mas eu já subi ali, já olhei por tudo pra ver se tinha um parafuso frouxo não achei cê tá doido ai 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 Temos bem descansadinho, né descansemos bem essa semaninha deu pra recuperar bem da arrancadão foi até bom eu não eu não ter carregado na segunda e nem ontem porque ontem eu ainda tava meio paqueada aí hoje tem uma recuperada bem e tudo certo agora já vê que esse carro vai entrar aí, ó foi reto então eu vou ter que entrar aqui, ó vou carregar ali, ó vou carregar ali, ó maravilhazinho, ó e vão e os gurinhos tem ai, ó começando a carregar o carro tá doido Minha caixinha é verdinha, prástica. E é os gulinas, não tem o que fazer. Vou carregar aqui, ali tem raio, ele bateu no meu baú, por causa da merda, quatro pessoas bem andando e me deixo bater no baú pra acabar, mas não acontece, não acontece, eu tô doido. Não, não dá nada não, só uma encostadinha de leve, nem esquente, você tá doido. É, não, não foi nada não, até foi, mas não dá nada. Só os guri, pai, já tá pingando o maracujá. Uma hora da tarde? Uma hora da tarde, uma hora da manhã, duas horas. Tá, meus amigos, temos aí, ó, três e... esse meu relógio, três e dez, vamos botar. Esse meu relógio meio adiantado em dez minutos, agora três e dezenove, três e dez. Isso aí era quinze pras três. Nossa, que apegão bonito. Bem amarelão. Isso aí era umas três, quinze pras três lá do... do Araranguá, do Barracão. Isso ainda dá toque ali, agora estamos botando, ó. Vou botar uns noventa e cinco aqui, que é o limite que eu posso andar, né? Passagem noventa e cinco, o celular do patrão já pista, já. Aí a puxão de orelha é grande. Cê tá doido. Aí o cara lá, que eu carreguei lá, ele já... Tipo, ele pediu pra mim fazer o que eu puder pra ajudar eles, que eles tão precisando da fruta, eles tão sem fruta lá e... E a hora que eu chegar lá, eu vou descarregar. Então, eu vou dar uma adiantadinha ao meu máximo. Aí eu vou passar aí, que a gente tem que fazer. Ó, rapaz. Fala comigo pro lado, tá tudo liberado, hein? Até ali perto aí, tudo liberado, câmbio. Beleza, bicho bem, tá meu. Cê tá doido, ó. Murilo aí, 271. Tô ladinho também, tá no Aranguala. E os botas tava na pista. Mais, mais, novidade. Boa, eu tive a pé, hein? Boa verdadeira, meu amigo, hein? Proteção divina e tudo de boa. Beleza, bicho bem, tá, meu? Igualmente, com Deus quiser, hein, gente? Tem manhã em busca de São Paulo, hein? Tá? Cuida aí, com Deus. De novo. Ainda tô meio rouco. Cê tá doido. Tá eu e o Marcelo. O Marcelo tá na retaguarda aí. Aí ele tá indo mais de boa. Aí eu tô indo aí no 95, hein? Que o cara lá já pediu pra me fazer o que eu puder lá pra eles, pra ajudar eles. Aí ele falou, eu já tive uma referência boa de você aí, que cê é bom de horário. Ai, não sei quem é que falou que eu sou bom de horário. Aqui gosta de queimar uma feira, moço. Mas vamos dar ali. Vamos ver se conseguiu fazer umas onze horinha e meia, né? O VEM vermelho era o que eu fazia, né? De Araranguá. Onze horas e meia, né? Só que o VEM vermelho subia um pouquinho mais, né? Que esse aqui. Que não tá subido. Tá perdendo muito torque. Não ficou bom ainda. Tem que dar mais um... Eu acho que deve ser alguma... Negócio de unidade, ou bico, bomba, alguma coisa. Que não tá legal. Que de programação ele tá bom. Mas vamos ver o que vai dar, o que eu consigo fazer pro cara. Já tomei banho, já almocei, abastecei. Vou ter que parar pra abastecer, mas eu vou ver até onde eu vou e tudo certo. Vamos tentar honrar o nomezinho aí. Do 271 da casa. E vamos dá-lo, né? Que foguete não tem ré, meu patrão. Se é tarde, uai. É os bonitos. Se tivesse o patrão liberado pra mim andar num cem por hora, nem rendido. Mas eu não vou pedir pra ele deixar o andar de cem por hora, né? Ele já tá meio queimado comigo, que no final de semana eu não respondi ele. Eu fiquei no arrancadão lá, eu abandonei o celular, né? Pra não ter perigo de eu molhar o celular. Ou quebrar, ou perder. Ele tá doido. Opa, boa tarde. Ô, município, boa tarde. Vem cá, o Venturini. Conversando lá no arrancadão lá, positivo. Positivo, bicho velho. Ah, então tá beleza. Tá meu, eu mesmo aí. Eu também com Marcelino na retaguardinha, tá? Seu lado e nos botas da Naranguá tava na pista. Mais novidade. Positiva. Não, beleza, jóia. Vamos só até no Criciúma aí. Busca na casinha aí. No site. Tá bom, seu ladinho aí liberadinho aí. Não tinha guarda nem ali na hiperflex. Hoje, então... Tá de boa. Qualquer hora dessa eu quero passar ali. Dá uma pedrada na cabeça num guarda aquele ali. Fica ali só com o radarzinho na sombrinha, né? Tá do que tiver. Mais com Deus aí. Seus abençoe. Tudo de bom. Não, tá. Com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.